A gente está em contato agora com Cláudio Veras, que é consultor do SEBRAE Nacional, um dos autores da metodologia líder do SEBRAE. A gente fala a respeito desse trabalho que o SEBRAE realiza de fomento, incremento na economia de regiões pelo Brasil. Cláudio, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Um excelente dia. Bom dia, André. A alegria é minha. Um abraço a você e aos ouvintes da CBN Campinas. Cláudio, a gente tem esse evento que começa hoje, que vai tratar de um fórum que vai abordar cidades do Circuito das Águas Paulistas, o Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulistas, e o SEBRAE é presente nisso para trazer todo o conhecimento, e a expertise do SEBRAE, nessa questão mesmo de fomento, de colaborar com os municípios e alavancar as diversas frentes, digamos assim, da economia. É isso mesmo, André. Você sabe, o SEBRAE completa 50 anos esse ano, e boa parte desses 50 anos trabalhando pelo desenvolvimento. E, no desenvolvimento, uma das suas estratégias é exatamente o Programa Líder, que é o programa que, de maneira pioneira, o SEBRAE São Paulo está trazendo para o Estado, e a região do Circuito das Águas é a primeira região a estar recebendo esse programa. Para a gente entender, então, um pouco no que consiste esse programa, o Programa Líder, de que forma ele atua, qual a estratégia dele junto aos entes públicos? Muito bem. A primeira coisa, André, é uma estratégia não somente junto aos entes públicos. Ele, na realidade, reúne representantes da sociedade civil organizada, do setor empreendedor e também os gestores públicos. E, juntos, esses três segmentos trabalham pensando a região dentro de uma visão de futuro e construindo estratégias que possam fazer o desenvolvimento da região acontecer ainda de uma maneira melhor. Então, o que o grupo do movimento líder do Circuito das Águas Paulistas vai estar apresentando exatamente hoje, a sociedade de toda a região, é a sua proposta. Qual é a visão que esse grupo, depois de 34 meses de trabalho, pandemia no meio, vem, então, trazendo, propondo o desenvolvimento para a região do Circuito das Águas Paulistas? Isso é importante, Cláudio, porque, como o senhor falou, não cabe exclusivamente aos entes públicos. E é a questão mesmo de comprar ideia, própria iniciativa privada, todo o setor produtivo, seja ele público ou privado, vestir mesmo a camisa e correr atrás dessa melhoria. André, perfeita a tua observação. Quando a gente que trabalha com desenvolvimento, quando você estuda e pega as regiões desenvolvidas, num conjunto de indicadores, e desenvolvimento não é só economia, ele passa pela economia, mas é social, num conjunto que traga qualidade de vida. Todas as regiões que são desenvolvidas no mundo são regiões que trabalham há muito tempo unidas, e aí essa união fundamental. Ou seja, você tem a sociedade civil organizada, você tem o setor empreendedor, todos juntos com o setor público trabalhando. Não é um projeto de uma área só, não é responsabilidade só do setor público, pelo contrário. E esses são os projetos que realmente transformam o território. E é essa a proposta que o SEBRAE, então, trouxe para a região, trabalhando com os líderes, para que a gente possa mudar essa realidade ainda para melhor. Na visão do senhor e do próprio programa que trabalha aí do SEBRAE, ao longo dessas últimas décadas, tem havido mesmo essa transformação de cultura, de pensamento, de que não vamos esperar o poder público, porque existe toda aquela questão burocrática, às vezes licitações, e vamos nos engajar, vamos partir da gente mesmo, as iniciativas, para poder acelerar isso e melhorar a situação. Tem tido essa mudança? André, esse é o grande desafio. E eu fico muito feliz de falar que sim. Hoje, o SEBRAE começou esse programa em 2007, hoje são mais de 75 regiões no país, são mais de 24 estados que têm programas acontecendo, pegam quase mil municípios, são mais de 3.500 líderes trabalhando nesse processo, em várias regiões de fronteira, inclusive envolvendo um conjunto de quatro países, trabalham junto com a Argentina, junto com Bolívia e tudo mais, e nesse trabalho, a primeira parte é exatamente identificar quem são esses líderes, e um trabalho muito de sensibilização e conscientização do papel importante que eles têm. O mandato de um prefeito, o mandato de um vereador, ele dura quatro anos, e o desenvolvimento é uma coisa que você não deve pensar para uma gestão, mas sim para uma geração. E isso está acontecendo, essa transformação acontece. Eu brinco, André, é uma revolução silenciosa que começa a acontecer no interior do país, e ela sai do interior e vai se espalhando por esse país. Bacana. Agora, até na sequência desse pensamento, além de ter essa transformação de cultura, esses líderes, eles já estão qualificados, se é que eu posso colocar essa palavra assim, nesse sentido de ter essa qualificação para pensar esse desenvolvimento? Sim, o grupo, a gente trabalha exatamente com o grupo promovendo. O programa é um programa que dura tipicamente um ano e meio, aqui a situação foi totalmente atípica, porque vivemos essa situação de pandemia, não podíamos ter os encontros presenciais, mas o grupo, sim, o grupo vem amadurecendo essa percepção, porque essa é uma construção constante, André. E o muito importante é o seguinte, a gente começa trabalhando com um grupo de líderes iniciais, 45 líderes, mas a gente chega nesse momento, que é exatamente o que acontece hoje em Jaguariúna, que é o momento que a gente chama do transbordamento. É quando esses líderes, então, apresentam essa proposta e convidam outros líderes da região para que possam trabalhar juntos. E aí esse trabalho se renova. É um trabalho de formiguinha, é um desafio constante, mas eu diria que a semente está plantada e a gente tem excelentes líderes aqui na região, André, que podem fazer essa transformação acontecer de uma maneira muito mais consistente. Legal, isso é bem importante para o desenvolvimento regional. Agora, trazendo um pouco da experiência e de exemplos, os cases de sucesso, como que se fala, o SEBRAE, a gente tem na região de Minas Gerais, o queijo, da Serra da Canastra e do Sul. Queria que o senhor contasse um pouco para mostrar na prática essa transformação. Sim. Puxa, eu brinco assim, é até difícil, a gente tem que fazer algumas escolhas, mas você falou muito bem. Por exemplo, você falou da região da Serra da Canastra. A Serra da Canastra foi uma das primeiras regiões onde o programa líder, por meio do SEBRAE, começou a acontecer. E a transformação é fantástica, porque é uma transformação que eu brinco, ela começa na questão cultural, e a partir dessa transformação cultural, você começa a entender, as pessoas começam a entender que elas têm um papel, podem fazer e como devem fazer isso acontecer. Um exemplo da questão do queijo, por exemplo, ou seja, o grupo entendeu que o queijo era uma estratégia importante, porque o queijo agrega valor àquela produção de leite que tinha, mas tinha um conjunto de resistências, questões da legislação, questões de comercialização, e o grupo, então, se une em torno de um conjunto de propostas, o queijo foi apenas uma delas. É importante falar que na região da Serra da Canastra o turismo também é muito importante, então, você tem festivais de balão, balonismo, você tem uma série de coisas integradas, e essa é a importância, né? André, você passa a pensar a região de uma maneira integrada, não é só o município A, o município B, o município C, é a região como um todo. Você citou também, né? Podemos falar do sul do país. A gente tem um conjunto de experiências no sul do país, que passam, por exemplo, vou pegar o extremo sul do Rio Grande do Sul, aquela região de Pelotas, Rio Grande, também foi uma das primeiras experiências do líder, e esse trabalho, eu estou falando de um trabalho lá de 2008, e que até hoje, para você ter noção, estamos em 2022, o grupo continua junto, unido, trabalhando pelo desenvolvimento do território. Lá o foco foi, por exemplo, investir no desenvolvimento da região do Porto do Rio Grande, transformar aquela região, uma região logística importante na integração dos comércios do país com o Uruguai e com outras regiões, e hoje o Porto do Rio Grande é realmente uma região relevante. E poderia citar para você também regiões, regiões de turismo, vamos para o Nordeste, por exemplo, você tem regiões que pegam estados do Maranhão, pegam regiões, estados ali no entorno, onde você tem, por exemplo, a Rota das Emoções, também uma iniciativa, um trabalho que o Sebrae fez, onde o líder veio ajudar a alavancar esse trabalho. Então, hoje, são um conjunto de iniciativas, centro-oeste do país, onde essa mentalidade mudou. E aí, o mais importante, você dá uma invertida na agenda. Ao invés da agenda ser uma agenda centralizada, que vem de Brasília, que vem da capital do Estado e tudo mais, é uma agenda que passa a nascer das pessoas do próprio território, que entendem o território, que passam a trabalhar com números para esse território, fazem as suas escolhas em termos de desenvolvimento e trabalham como é que isso, sinergicamente, conversa com as políticas públicas do Estado e do governo federal para fazer o desenvolvimento acontecer. Legal. Bem interessante isso. Com relação ao Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulistas, quando a gente fala do Circuito das Águas aqui no nosso interior, a gente pensa logo nos locais termais, em algum ponto mais assim. Só que acredito eu que, pelo menos assim, o Sebrae tem essa questão de ver além outras possibilidades, até a própria questão lá de Minas com a Serra da Canastra. Isso aqui todo mundo já conhece, já sabe, mas o que a gente pode ampliar aqui para ganhar um dia a mais de estadia, porque o hotel vai ganhar, porque os restaurantes vão ganhar e toda a comunidade vai ganhar. No Circuito das Águas Paulistas, a gente já tem os clássicos de lá, os conhecidos, o que mais dá para se expandir para melhorar e alavancar ainda mais essa região tão importante? André, a tua pergunta me permite falar já de alguma maneira, antecipar, né, qual é a visão de futuro para 2030 que o grupo construiu e propõe para a região dos circuitos. E perceba, eles estão propondo ser a melhor região para viver, então tem toda uma preocupação com as pessoas que estão no território, trabalhar, então tem toda uma preocupação na integração com o conjunto, e a gente não está falando só do setor de turismo, visitar, aonde naturalmente o setor de turismo se coloca, e investir. Então perceba que com esses quatro verbos, ou seja, a melhor região para viver, trabalhar, visitar e investir, eles querem fazer um trabalho integrado, aonde um conjunto de soluções que, claro, aproveitam, pegam a sinergia, a força que o turismo na região já tem, mas trazem um conjunto de outras iniciativas, então trabalhos com o setor de tecnologia que possa estar agregando não só a proposta do turismo, mas a proposta mesmo do conjunto de competências, o conjunto de setores, mesmo de indústria e tudo mais, que existe uma indústria limpa, a questão da água, então um conjunto de soluções que o grupo vem propondo em termos de estratégias para poder fazer. Vou te contar uma das iniciativas, o grupo já tomou três iniciativas, três coisas já foram feitas. A primeira delas é o IG de cafés especiais, então o IG é a identidade geográfica dos cafés especiais, esse é um reconhecimento que é dado pelos órgãos governamentais, e aí o grupo está trabalhando para preparar e capacitar para que a região seja conhecida pelos seus cafés especiais também. Então, além do turismo que a gente está falando, e o café tem tudo a ver, vai atrair, mas também fomentar a produção, a qualidade, a divulgação, a promoção desses cafés especiais, mas não só os cafés especiais, também estão trabalhando o IG, a identidade geográfica da cachaça, a cachaça do Circuito das Águas Paulistas, também um elemento importante nisso daí. E o grupo, para poder começar a trabalhar, bom, temos que ter dados, então o grupo está estruturando, dentro de 60 dias vai estar em operação, um observatório econômico e social no Circuito das Águas Paulistas, onde um conjunto de indicadores fundamentais para que o grupo possa monitorar a evolução e a eficácia das suas ações já começa a acontecer. Que legal. Quero agradecer ao Cláudio Veras, consultor do SEBRAE Nacional e um dos autores dessa metodologia líder do SEBRAE. Parabéns, viu Cláudio, pelo todo o trabalho que o SEBRAE realiza para alavancar todas as áreas de economia no país, esse desenvolvimento e a gente torce muito para que seja mais um caso de sucesso aqui o Circuito das Águas Paulistas, porque todo mundo ganha, a população ganha, a economia ganha e o país ganha. Esse é o espírito, André. Obrigado a você pela oportunidade, muito feliz de poder divulgar e falar desse trabalho e saibam que a região de vocês, a região do Circuito das Águas, tem um dos melhores grupos e lideranças com quem a gente já trabalhou. essa experiência promete bastante. Legal. Mais uma vez, muito obrigado e um excelente dia para o senhor. Obrigado, André. Um abraço a você e um abraço aos seus ouvintes. Agora, 10h52. e dois. E aí e e